Rivalidade anunciada e confirmada. Os primeiros 15 minutos do Fla-Flu parecem uma batalha e piora quando o árbitro paulista Flávio de Carvalho marca o pênalti em Renato, empurrado duas vezes. Enquanto ele comemora, Leandro é expulso por reclamação e desabafa. Isso é sacanagem, é uma vergonha na cara. Isso não é um juiz, isso é um ladrão, cara. Sávio nervoso perde o pênalti e um gol feito no lance seguinte. Mesmo com um jogador a menos, o Fluminense é mais ofensivo. O presente vem aos 43 minutos no gol contra de Luiz Alberto. Não tinha jeito, tentei cortar, o Fluminense saiu. Felizmente fiz o gol contra. Agora é levantar a cabeça, voltar para o segundo tempo com determinação para ver se vira esse jogo aí. Indiferente ao sofrimento de Luiz Alberto, o presidente de Portugal, Jorge Sampaio, torcedor do Sporting de Lisboa, assiste pela primeira vez a um jogo no Maracanã. É um sonho antigo, que eu queria ver realizado, finalmente tocar e está a ser um bom jogo. Aos três minutos do segundo tempo, Sávio chuta de longe e o Ellerson aceita. Lúcio faz o segundo, aproveitando o vacilo da zaga tricolor. O último Fla-Flu foi no campeonato estadual deste ano. O tricolor venceu por 3 a 2. Hoje bastaram oito minutos para a virada rubro-negra e a segunda vitória consecutiva do técnico Paulo Autuori. O Flamengo tem jogos a menos, mas para ficar em uma boa situação precisa ganhar esses jogos a menos. Nós estamos gradativamente caminhando para eles. Obrigado. Obrigado.